Deu 40 minutos de intervalo e nós ficamos lá esperando, esperando, esperando. Aí a mulher chegou lá e falou assim, vou chamar duas pessoas, me acompanhem por favor. E quando é assim, processo seletivo de calcente, os primeiros que eles chamam é pra falar assim, ó. Felizmente a gente não achou nada que deu no seu perfil, quando a gente achar a gente liga. Aí ela foi e falou, né, todo mundo lá esperando eu falar, aí ela, Dayane e Cristina. Aí eu levantei. Não é possível que eu não consegui passar na Caulink, né? Algaro é o mais difícil, eu não consegui passar na Caulink. Aí ela me levou num canto ainda, eu falei, nossa. A Caulink é lá no shopping. É. E Algaro é lá onde? Tem lá na Grande Marileuza, tem onde eu paro. Lá na Grande Marileuza. Aí ela pegou e falou assim, pra mim, pra outra mulher. E essa mulher eu conheço ela de algum lugar e ela mora aqui no Pacaembu. Não é cliente sua, pelo menos isso. E nem perguntou não deu. Aí ela pegou e falou assim, então. É. De acordo. Não. Você vai sair e não vai me ouvir. Já pode me ouvir. Foi. Na cor. Tá. Aí Ela pegou e falou assim De acordo com o perfil de vocês duas Tem a vaga pra vocês É no ativo Aí ela é no ativo Das três às nove e meia De segunda a sábado Aí parece que no sábado você trabalha de manhã Vocês interessam? Peguei e falei assim Eu interesso Parece, você nem sabe se é É, mas no domingo Eu não vou trabalhar, então tá ótimo Aí Ela pegou e falou assim O projeto Santander Muita gente quer entrar nele Mas ele é muito difícil de entrar Mas lá dentro também é muito difícil de vender Mas quando você vende a comissão De uma coisa que você vender lá é muito grande É muito alta a comissão Por ser banco e tal Se eles interessam mesmo Eu falei assim Eu não interesso Aí a mulher A mulher falou assim Eu não tenho experiência com o vento Mas qualquer oportunidade é bom pra gente ter experiência Aí a gente pegou os papéis Aí ela falou assim Que já era pra levar todos os documentos Serocado Fora três por quatro E aí E aí E aí